Tudo bom, pessoal? Uma notícia chegou agora aqui pra mim e eu quero compartilhar com vocês. Porque primeiro eu achei genial. Eu vou deixar também aqui no link da descrição o vídeo pra vocês assistirem com essa notícia. Eu achei genial. Ele achou que não era tão genial. Ele é um advogado, foi promotor. Ele, obviamente, tá fazendo o trabalho dele pra, obviamente, tentar conseguir alguns clientes que vão se sentir lesados por essa questão. Mas eu, de verdade, achei genial. Acho super bacana. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo há seis meses atrás, cinco meses atrás relacionado a isso. Bom, vamos lá. Vocês vão ver. Tem algumas notícias. Eu vou deixar essa aqui especificamente na descrição. Mas assistam o meu vídeo antes pra vocês entenderem. Depois vocês assistem lá aquele outro pra vocês terem uma opinião formada crítica. Pelo menos com relação a aquilo. Ele fala que hoje os departamentos de polícias de alguns estados estão em algumas cidades. porque tem algumas tem um municipal ali. Eles estão ali querendo adquirir algumas tecnologias novas para a segurança pública. Uma delas seria o Apple Vision. Por quê? Porque uma empresa específica, genial, tá? Inclusive, fica a ideia pra vocês aí que brasileiro é ótimo pra fazer esse tipo de coisa, tá? Então, fica aí a ideia pra vocês, de repente, criarem a sua empresa aqui dentro dessa área. Eles utilizaram o Apple Vision e acharam um sistema que conecta todas as câmeras de um determinado bairro no Apple Vision do policial. Ou seja, o policial, em vez dele ficar fazendo ronda, gastando combustível, poluindo, pegando trânsito, cansando... Não, ele para num ponto, coloca o virtual dele ali e começa a assistir em tempo real todas as câmeras daquela região na qual ele está cuidando. Na minha casa, por exemplo, nós temos... Eu desconheço um bairro aqui que seja tão policiado como o bairro que eu moro, tá? É extremamente seguro, mas também é extremamente policiado e extremamente chato quando você passa um pouquinho da velocidade. Olha, eu tenho aqui em cima na minha mesa, isso aqui é um warning, tá vendo? Isso aqui é um warning da polícia, onde eu tomei aqui... Esse daqui foi especificamente por eu estar duas milhas acima do limite de velocidade na avenida paralela ao meu condomínio, uma avenida, tá? Duas milhas, o limite ali é 40, eu estava 42 milhas, a polícia me parou e me deu um warning, ó, você está duas milhas acima, próxima vez eu vou dar uma multa para você. É muito policiado, mas o policial está sempre andando. Vocês veem muitos, muitas viaturas o dia inteiro, circulando as avenidas em volta do condomínio onde eu moro e às vezes até dentro do condomínio. No meu condomínio especificamente tem o complexo ali, a área de lazer, né, que é do condomínio e ali geralmente fica uma viatura parada, não diria 24 horas por dia, mas 12 horas ela fica, tá? Das 6 da tarde às 6 da manhã ela fica ali, parada. Isso fica a uma quadra da minha casa. Fica uma viatura ali, parada. Esse tipo de sistema algumas pessoas estão dizendo, olha, mas isso aí está violando a minha privacidade. E é o que o advogado fala ali. Ué, peraí. Mas em áreas públicas, incluindo o jardim da sua casa, da frente da sua casa, você não pode querer esperar privacidade em uma área pública. Você não pode esperar que você passando numa calçada que seja pública, alguém não tem o direito de bater uma foto sua, porque você está numa área pública, certo? E aí vem aonde aconteceu o que aconteceu comigo. Na minha casa eu tenho 16 câmeras em volta da casa. Eu tenho da casa para fora e eu tenho de fora para casa, tá? Espalhadas pela casa inteira, pelo terreno, pelas árvores da frente da casa, para eu ter... Eu consigo cobrir todos os ângulos possíveis externos da minha casa, monitoramento com gravação 24 horas por dia. Só que na frente da minha casa, bem na frente da minha casa, na entrada da minha casa, na porta da minha casa, tem um triângulo assim, em cima da porta que ela tem um pé direito bem alto, ou seja, ela chega, ela pega até o segundo andar lá de casa, então, vamos dizer, ela chega a uns oito metros de altura, talvez um pouco mais, porque ela tem um... em cima ela tem aqueles chapéuzinhos de igreja, assim, sabe? Eu fui contatado por uma empresa que faz o monitoramento do meu condomínio inteiro, perguntando se eles poderiam ali instalar uma câmera naquela mesma do lado da minha câmera, se eles poderiam ali instalar uma câmera de alta capacidade com o holofote apontando para a frente da minha casa, ou seja, para a rua, não para a minha casa em si, mas para a rua. E aí eu concordei com eles, eu falei, olha, bacana, eu perfeito, eu não tenho problema nenhum, e ele me disse, olha, mas nós vamos precisar fazer uma conexão, porque nós temos a conexão via cabo e nós temos a conexão via internet, porque a câmera se carrega por energia elétrica, que eles puxam deles mesmo, da rede deles mesmo, e ela pode também se carregar por bateria, por captação solar. Se eventualmente acabar a energia, ela não consegue se comunicar com a nossa rede, aí nós precisamos da rede de internet. Se nós dermos a você o acesso a uma nossa rede de internet, você permite colocar a câmera aqui, e você pode usar a internet de graça do jeito que vocês quiserem. Colocaram uma anteninha do Elon Musk, colocaram aquela anteninha em cima da minha casa, e colocaram o cabo ali. Eu não uso essa internet, não uso, porque eu não quero usar absolutamente nada deles, talvez numa emergência eu tenha login e senha, mas eu não quero usar. E eles pagam essa internet para que ela possa se comunicar. Não só na minha casa, mas em outras oito casas aqui da rua, mentira, sete casas, a minha oitava, da rua, eles colocaram as mesmas câmeras de monitoramento. Como nós nunca vimos, e eu não enxergo a possibilidade de um policial, de alguém, colocar oito câmeras em uma rua, e você ter alguém vigiando aquilo 24 horas por dia, eu imagino que eles dividiram aquilo entre alguns policiais, e eu imagino que essa história do Apple Vision já esteja sendo utilizada aqui sem ninguém ter a menor ideia, sem ninguém saber nada disso. Por que eu acho essa ideia genial? Além de você conseguir tirar um monte de maconheiro dos cantinhos de perto dos bairros, de dentro dos condomínios, da casa, que ficam ali tentando se esconder da polícia, eles entram num condomínio, ah, o que você está fazendo? Ah, estou parado com o meu carro aqui, e aí você sabe que ele está consumindo droga, e não é só maconha, se você está vendo alguém chegando, olha, esse cara aqui, ele não faz parte desse bairro aqui, a placa desse carro aqui está dando que ele mora lá, e isso, os carros das polícias hoje já tem, pelo número da placa ele identifica, mas esse cara mora do outro lado da cidade, o que ele está fazendo aqui? Ah, ele veio fazer um trabalho, ele vem sempre aqui porque ele é jardineiro, ótimo, bacana, já temos uma habitualidade daquele carro aqui, ah não, ele veio aqui hoje, está andando, está parecendo perdido, já está, o policial já chega ali, o que você está querendo aqui? Então, eu acho que esse tipo de tecnologia, além de ser super interessante, para quem trabalha com isso e quer fazer implantação de alguma empresa nesse sentido, agora é o momento que está começando, quem começa cresce junto, além de ficar como uma sugestão para vocês, eu queria contar o que já está acontecendo aqui, isso já é uma realidade aqui, e eu tenho certeza absoluta que isso vai impactar gigantescamente na criminalidade, inclusive, se outros lugares, como o Brasil, decidirem copiar e fazerem algo nesse mesmo nível, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter aí uma possibilidade de identificação do criminoso e juntada de provas em processos que eu acho que nós nunca vimos isso na nossa vida, e se as pessoas começarem a usar inteligência artificial, em vez de ficar enchendo o saco da vida dos outros aí com inteligência artificial, para ver inteligência artificial para ver quem que está pulando aqui o muro da casa, não, usa isso para localizar realmente onde estão os grandes focos de crimes, onde estão os grandes pontos de tráfico, onde estão realmente as grandes concentrações das gangues, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma grande arma de combate ao crime organizado. Então, parabéns para quem teve essa ideia, fica essa sugestão para quem quiser montar alguma coisa nesse sentido aqui, está começando, então eu acho que você vai conseguir não só crescer muito em cima disso, mas também de repente até exportar para o Brasil a tecnologia que você hoje já tem aqui. Era isso pessoal, está aqui na descrição o vídeo para vocês lerem, tentarem enxergar um pouquinho melhor o que esse ex-promotor, hoje advogado, fala sobre essa questão, eu não tenho a mesma visão que ele, porque obviamente ele está tentando buscar clientes que se sintam violados pela questão da privacidade, eu não enxergo isso como uma violação de privacidade, mas acho que a ideia é fenomenal. Finalizando, eu quero dar uma sugestão aqui para vocês, quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal, eu sugiro a vocês que se inscrevam lá, por não poder falar dessa questão de política, esse tipo de coisa, aqui já fui penalizado pelo YouTube, acho isso uma grande sacanagem, mas enfim, são as regras deles e cabe a gente aqui simplesmente acatar, porque se você quer jogar um futebol no campo do José, você tem que vai lá na casa do José, você tem que entender que beleza, eu quero jogar bola, mas as regras são do José, se o José quiser jogar com uma bola azul metálica, com bolinha branca e falta, é quando você chuta a bola muito forte, ok, essa é a regra do José, se eu quiser jogar na casa dele, eu vou ter que seguir a regra dele, essa é a situação. Então eu criei um outro canal chamado Politicamente, por que Politicamente? Porque política mente, de mentira, né, então, esse canal se chama Politicamente, eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês se inscreverem e a gente começar a trazer algumas coisas sobre políticas, mas, eu digo uma coisa para você, se você é dodói e não está preparado para debater questões políticas com seriedade, se você é apaixonado por políticos, se você é apaixonado por partido, se você é apaixonado por uma pessoa que você endeusa como a representação da sua definição política neste mundo, não se inscreve, porque não é um lugar para você. Lá a gente vai trazer uma série de coisas, documentos, questionamentos, nós vamos, talvez mostrar coisas que as pessoas não querem ver, tá? E principalmente se você for apaixonado por algum político, que eu não tenho amor por político nenhum, e é por isso que eu abri esse canal chamado Política Mente. Na minha opinião, o político de hoje, antigamente também, mas era muito mais maquiado, mas hoje ele mente descaradamente para ganhar o voto. E ele nem quer saber se você, ele não está falem aí quem é você, tá? Então, eu acho que isso precisa ser trazido à tona, eu acho que as pessoas precisam começar a se conscientizar da sua força política e principalmente das suas convicções políticas. E muitas vezes, hoje a gente ouve essa história, é a direita, a esquerda, meu caro, você não sabe o que é direita ou esquerda, porque infelizmente hoje você vê políticos de esquerda se maquiando de direito e você vê o vice-versa acontecendo isso também, porque eles querem ser eleitos, eles querem ali a mamata do poder público, querem a estabilidade, o dinheiro e principalmente a força política para ganhar um PF. Então, quem tiver interesse e quiser debater de verdade, sem essa história de dodói político, por favor, se você for assim, não vá, por gentileza, mas quem tiver interesse, vá lá. E aí, eu já vou trazer para vocês aqui uma sugestão de leitura, que eu gostei bastante, eu li esse livro agora aqui, nesse final de semana, adorei, achei muito, muito, muito legal, é muito pesado para quem tem amor político, tá, mas quem quiser ler, leia esse livro aqui, certo? Ele fala The Trump Indictments, ou seja, ele fala de todos, todas, 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 todos os indiciamentos do Trump, ele traz histórico de cada um dos documentos, com comentários, qual foram os artigos de lei que aquilo ali violou, qual é a atuação desse artigo de lei, qual foi a conduta para classificar naquilo, com comentários de juízes e promotores e advogados, tá? Então, quer dizer, vocês vão ver todos os documentos, reais documentos, não são as teses, não, são os documentos que estão em todos os processos da acusação que geraram aí o indiciamento e a oferta da denúncia onde todos os processos estão alavancados, com as provas, com comentários de juízes, promotores e advogados. Eu achei esse livro fantástico, tá? Sugiro que vocês leiam, aqui já vai ser uma grande, um grande passo na vida daquelas pessoas que querem se desprender de político e começar a debater política de verdade. Olha, isso aqui é real, isso aqui é mentira, isso aqui é fato, isso aqui não é fato, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é historinha para ganhar a eleição. Quem é a pessoa que vai te representar? Quem ela é de verdade? Como ser humano, como pai, como marido, como mulher, como... Quem ela é como pessoa, né? Não o que os outros disseram que essa pessoa é, mas o que ela é de verdade, o que você aprendeu a pesquisar e levantar sobre aquela pessoa, sem aquele preconceito daquilo que os outros dizem para você. Mas vai lá fazer a lição de casa. Essa é a história que eu quero trazer para vocês nesse novo canal, chamado Politicamente, que eu vou deixar aqui para vocês. Eu quero contar a história das pessoas. Quem foi, como foi, friamente, criticando, questionando e trazendo coisas que realmente muitas vezes as pessoas nem se dão ao trabalho de pensar antes de votar em alguém. Vou trazer os Estados Unidos e qualquer outro lugar que a gente achar que seja interessante. Certo? Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.